e aí pessoal beleza aqui é o maicon fazer um game pra vocês conhecerem que é o aqua plaza aqua plus dream mate testar esse jogo doido aí vamos embora temos aqui o modo training network para jogar online galeria opções eu tirei a música para não atrapalhar minha voz beleza galera vamos lá modo história mesmo que vá lá xará até que salário vamos lá selecione o personagem nossa tanto de livro essa estuda em essa estuda um arco e flecha ai que meiga nossa guerreira celestial o que você quer que você ganha de querer que ele não é pato nem companheiro selecione o companheiro vamos embora então acho gato aqui ó ó cantora a luxinha nossa a diferença de de airbag ó essa não tem airbag nenhum olha essa essa não tem airbag nenhum olha essa vou que essa aqui é o que você vai ver agora o alô bora que vá vamos 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 que vá vou cortar a história pra gente testar alguém diretamente na galera e o japonês tem esses feitiço na de nem feita embora todos jogos japonês de luta tem essas meninas lindas e com alguns atributos exageradamente notáveis o que vão jogar que desboa já tombe oi sim ah ah sim 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 ah 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 Isso aqui é um Horyu, galera. Matar de Horyu. Nossa, dois sangue. Nossa. Opa! Que isso, hein? Uchi é o Himeyuri-san Gou. Eu estava procurando a história do mundo do mundo. Eu tenho um negócio de todos os seus objetivos. É um grande grande dumão. É isso aí, a pessoa que você já faz. Então, é um tipo de coragem. Eu estou com isso. Eu estou com o próprio caminho. Nós estamos com o outro lado. Eu estou com a gente que se está com o outro lado. Eu estou com o outro lado. Ele está com o outro lado. Ela está com o outro lado. O que? O que? A primeira vez! Vamos! Vamos! O que? Temos que nos derrubar! Temos que nos derrubar! O que? O que? Nos derrubou! O que? Ah, tô começando a brincar, hein? Tô começando a brincar, hein, mané? Are you ready? Você está pronto? Sim, eu estou pronto! 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 Fui! Estou pronto! Estou pronto! Estou pronto! Estou pronto! Estou pronto!